Tempo Crise Arte Bola Rua Trânsito Euro Dólar Vida Governo Brasil Agora Guerra, paz, guerra Papo, mundo, blog Tempo Crise Arte Bola Preço Gente Euro Dólar Tempo Crise Bola Rua Trânsito Euro Dólar Vida Governo Brasil Agora Guerra, paz, guerra Papo, mundo, blog Tempo Crise Arte Bola Preço Gente Euro Dólar E plana Euro Dólar Legenda Adriana Zanotto